Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado o meu querido amigo economicão que vai trazer o recado dele pra nós. Diga aí, economicão! Fala, pessoal! Aqui é o economicinho! Vocês sabem interpretar uma elasticidade renda unitária? Olha! Boa, economicão! Estou sentindo o cheiro de pegadinha no ar, certo? Vamos ver então a sua questão. Questão do Iades para o Instituto Rio Branco, cargo de diplomata em 2022. O conceito de elasticidade emprestado da física tem grande importância na economia. Da mesma forma que a elasticidade e o material remetem à medida de reação a uma força exercida sobre esse material, também nas ciências econômicas o termo se refere a uma certa medida da força com que uma variável muda adiante da mudança de outra variável. Considerando o conceito apresentado e a teoria microeconômica julgue, certo ou errado, o item a seguir. Um produto ter elasticidade renda unitária significa que o aumento do percentual na renda do consumidor não produzirá efeito na receita total oferida pelo vendedor. Será, 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 será... Olha só a situação, ó. Estou sentindo o cheiro de pegadinha. Muita gente está sendo induzida a dizer que está certo. Será que está certo? Vamos revisar o conceito de elasticidade de renda. Elasticidade de renda pode ser pensada como a variação da quantidade demandada de bens quando o agente econômico sofre alteração na sua renda. No caso de bens normais, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. Exemplo, carne de primeira. Nesse caso, elasticidade de renda é maior do que zero. Os bens normais podem ser ainda subdivididos em dois casos. Os bens essenciais, elasticidade de renda entre zero e um. E os bens superiores, superfluos ou de luxo, que elasticidade de renda é maior do que um. Por fim, no caso de bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste bem. Exemplo, carne de segunda. Nesse caso, elasticidade de renda é menor do que zero. O que é que diz o enunciado? Que elasticidade é unitária. Se elasticidade é unitária, nós temos um bem essencial. Quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. Se aumenta a quantidade demandada deste bem, espera-se que o quê? Que você tenha uma alteração na receita do produtor, porque está vendendo mais. Logo, 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 a certiva está errada. Dizer que elasticidade de renda unitária, aumento percentual na renda do consumidor, não produzirá efeito na receita total feita pelo vendedor, está errado. Por quê? Aumento da renda do consumidor com elasticidade de renda unitária, significa que ele vai consumir mais. Olha a pegadinha violenta que está aí. Se fosse elasticidade preço unitária, aí sim, o examinador, nessa prova do Iades, ele substituiu a questão da oferta, duas questões anteriores, demanda por oferta, que substituiu a elasticidade preço por elasticidade de renda. Muito pegajosa essa prova, né? A certiva está errada, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido a pegadinha. Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, nossa próxima questão. Espero ver vocês lá. Valeu!